Para dormir Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar seu coração Água de bebê, água de bebê, camará Água de bebê, água de bebê, camará Para dormir, para dormir Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camará Água de bebê, água de bebê, camará Parambá Água de bebê, camará Água de bebê, camará Água de bebê, água de bebê, camará Parambá Parambá Água de bebê, camará Água de bebê, água de bebê, camará Água de bebê, camará Obrigado.